Se o carcinho vem a humanizar Com o seu pincel mané as cores Na banhar, aliviando as dores Que só do trabalho ardem Se o carcinho vem a humanizar A lentidão do peso a cada passo Da passear no caminho escas Que só do trabalho ardem Cássimo que chegas como um giro Do mar do céu, do suspiro Do peito que aguenta um grito Anos e anos a fio E esse povo passe linda Fazendo o seu passo ardente Na rua silenciosa Tragando a velha prosa Vê se dá voz um tubi Se o carcinho ameniza em ti Esbate com o som, com a arte Esfria a cabeça que harta E vem a humanizar E vem a humanizar E vem a humanizar Se o carcinho vem a humanizar No rosto, às rugas do desengano Soma mais um ano e o muro cresce Romba mais um sonho O povo deixa essa rua Que só do trabalho ardem Que só do trabalho ardem Se o carcinho vem a humanizar Se o carcinho vem a humanizar Pé na lama que nós pisamos Soma mais um ano e o muro cresce Romba mais um sonho E o povo deixa essa rua Que só do trabalho ardem Cacimbo que chegas com um giro Do mar, do céu, um suspiro Do peito que aguenta um grito Anos e anos a fio E esse povo passa e indo Fazendo o seu passo ardente Na rua silenciosa Trancando a velha Trancando a velha prosa A ferrocita Após um topia Cacimbo ameniza o dia Cacimbo 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 Legenda Adriana Zanotto